FALANDO DE VIDA, COM PADRE SÉRGIO, UM ENCONTRO COM DEUS NA SUA TARTE Abençoada tarde para você, meu irmão, minha irmã, que a luz divina, que a luz do nosso Deus chegue a você, ilumine o seu caminho, esteja com você, naquilo que você estiver vivendo, naquilo que você estiver passando e você pode saber que há providência de Deus, há cuidado de Deus para você. Estamos no mês de maio, no cenáculo, todo mês de maio nós vamos passar no cenáculo. Pentecoste será 4 de junho. Então, neste nosso caminho, nós já estamos no 17º dia do nosso caminho, no cenáculo, e nós vamos viver o mês de maio no cenáculo com quem? Com Maria. Nossa Senhora estava no cenáculo, ela foi saudada pelo arcanjo Gabriel com uma cheia de graça, ela já tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo agiu em Maria Santíssima de uma forma única que gerou ali no ventre da Mãe Santíssima, o Espírito Santo gerou Jesus. E isto é graça, isto é fonte de bênção, isto é de uma forma maravilhosa, por isso que nós devemos uma profunda reverência à Mãe Santíssima e que Nossa Senhora nos abençoe, e nos guarde. Estamos nos preparando também este ano, daqui a alguns dias, Nossa Senhora de Fátima, 100 anos das aparições de Maria Santíssima em Fátima. Quanta coisa boa, não é? E que o Espírito Santo nos renove, assim, nos toque. E estamos, nestes dias, abrindo-nos aos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo que quer nos configurar, nos encher destes dons, para que nós administremos a nossa vida. Não é para que você se torne um super-homem, uma super-mulher, não. É para que você leve a sua vida até aquele dia que você vai entregar, digamos assim, você e eu, vamos entregar o nosso sopro ao Pai do Céu. Como Jesus, que deu um profundo suspiro e disse, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Um dia, nós também vamos entregar. E para que este nosso último suspiro, seja um suspiro em Deus, é preciso que nós estejamos conduzidos, sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos pedir o dom da fortaleza. Este é o dom que nós pedimos e nos abrimos a Ele hoje. Espírito Santo, concedem-nos o dom da fortaleza, para que eu despreze todo o respeito humano, para que eu fuja do pecado, eu pratique a virtude com santo fervor e afronte com paciência e mesmo com alegria de espírito, o desprezo, o prejuízo, as perseguições e a própria morte, antes de renegar por palavras e obras a Cristo. Amém. Este é o dom que nós estamos buscando hoje, meu irmão, minha irmã, o dom da fortaleza. E fortaleza para quê? Para que se evite as situações de pecado, para que se enfrente as provações e as tentações do caminho e se possa vencê-las pela força da graça. Então, isto é fundamental, esta busca por este dom do Espírito, nesta tríplice direção aqui. Eu disse, vencer, evitar as situações de pecado. A gente precisa ter força, porque elas eu posso me expor. Pecar eu peco. Agora, eu me exponho a situações que me levem a me afastar de Deus, porque pecado é isso. É afastar-me de Deus, afastar-me do amor, afastar-me da vida que Deus tem para mim. Então, pedir fortaleza para isso. Fortaleza para enfrentar as provações, os momentos difíceis. Para que eu não sucumba, para que eu não desanime. Para que eu não blasfeme, para que eu persevere. Então, o dom da fortaleza, nesse sentido, enfrentar os momentos de provação. E lembrando sempre que toda provação é uma provocação. A palavra provocação significa ser chamado a. Chamado a algo mais, que Deus faz realmente a mim. E também enfrentar as tentações do caminho e poder vencê-las. Porque o inimigo de Deus, o diabo vai tentar, de alguma forma, nos afastar. Nos afastar da presença de Deus, vai tentar nos enganar. Porque ele constantemente está tentando fazer isso em nós. Vamos à palavra de Deus, deixar que a palavra hoje nos toque. E esse texto que eu trago hoje, da palavra, é um texto bastante conhecido. E que é uma oração, é chamada a oração da armadura do cristão. Quando nós falamos da armadura, nós já falamos da força que Deus nos dá. Então, tomemos São Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6. São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos de 10 a 20. Que exatamente é esse texto da armadura do cristão. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Mas contra os principados, as potestades. Contra os príncipes deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade. O corpo, vestido com a couraça da justiça. E os pés, calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. E tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. E intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou o embaixador prisioneiro. E que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Hoje, portanto, eu quero convidar neste dia que nós estamos pedindo o dom do Espírito Santo da Fortaleza, para você meditar mais uma vez e rezar este texto da armadura do cristão mais uma vez. E é o dom da fortaleza, esta armadura com o dom da fortaleza, para podermos resistir nos dias maus. Nós passamos por batalhas espirituais. Eu ainda vou fazer uma série aqui com vocês, no nosso Falando de Vida, sobre batalha espiritual. E nós somos capacitados. O Espírito Santo quer nos capacitar a isto. O Espírito Santo quer nos preparar para estas batalhas espirituais, mas para tanto é necessário que nós sejamos fortalecidos e Ele quer nos dar esta força. Ele quer nos capacitar para estas batalhas, mas será que nós vamos viver e as pessoas vão se abrir? Quantas pessoas, infelizmente, que são ingênuas espiritualmente, que dizem, ah não, basta ter fé. Sim, basta ter fé. Mas ter fé não significa não ter vigilância. Perceba que Jesus diz que é necessário orar e é necessário vigiar. E esta vigilância ela se dá quando o guerreiro, este homem no Espírito, ele está revestido com a armadura de Deus, ele está no dom da fortaleza para que ele assim vença os embates e ele possa crescer na sua fé e resistir fortemente diante dos dardos do maligno. Por isso nós vamos orar neste momento, meu irmão, minha irmã. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos revestir. Vamos pedir ao Espírito Santo, orando neste instante. e nós dizemos, dai-me Espírito Santo, o dom da fortaleza, sustentai-me no meio de tantas dificuldades que eu passo, com vossa coragem eu possa dar testemunho do Evangelho pela minha vida e pela palavra. Ó Espírito Santo, com a tua fortaleza, reveste-me, reveste a minha mente, reveste o meu coração, reveste o meu olhar, sustenta-me porque eu por mim mesmo, eu não posso subsistir, eu vou cair. E se eu cair, Espírito Santo, ergue-me, Espírito Santo, coloca-me de novo de pé, Espírito Santo, com a tua fortaleza, ajuda-me a combater o bom combate, sobretudo aquele combate interior, porque, como disse o Senhor Jesus, não é o que entra no homem que o mancha, mas é o que sai de dentro dele, por isso, nesta fortaleza, que neste combate espiritual, eu esteja preparado, inclusive, para dar testemunho da minha fé, na família, no meu trabalho, na comunidade, na sociedade, que eu não deixe jamais, de dar o testemunho da minha fé, fortalecido pela palavra, para que seja esta palavra, que vai me capacitar, para vencer, com este dom, amém. Vamos agora, abençoar, o copo com água. Neste dia que nós pedimos o dom da fortaleza, me ocorre, aquele ditado popular, que diz que, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, então, a gente sabe da fortaleza, da força da água, então, água tem força, minha gente, e por isso, nós pedimos, que na força do Espírito Santo, esta água, nós possamos, esta água mole, esta água, cheia, de, transparência, ela possa, bater, na dureza do nosso coração, e possa gerar vida ali. Amado Deus, pela ação do Teu Espírito, pedimos o dom da fortaleza, e com esta água também, queremos pedir que o Senhor use desta água, para levar saúde, renovação, cura, para o corpo, e para a alma, de cada um de nós. Por isso, meu Deus, coloca nesta água, o Teu remédio, a Tua medicina, para que ela seja assim, esta fonte de bênção. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba agora, meu irmão, minha irmã, na fé, do seu copo com água. Bendito seja o nome do nosso Deus, chegamos ao final, de mais um encontro, nesta tarde, de terça-feira, e eu quero agradecer a você, por você estar aí, e lembrar que logo mais, nós estamos ali na Igreja da Glória, com a novena Mãe do Perpétuo Socorro, mês de maio, mês especial, às 19 horas, tá bom? Eu encontro com você também, na Igreja de São Roque, às quintas-feiras, às 18 horas, para a missa, e adoração ao Santíssimo, e aos domingos, muito especialmente, às 17 horas. Acesse a nossa web, tvavozcatolica.com.br, acesse, divulgue, divulgue o programa, falando de vida, e também, o meu site, padresergio.com, ali você tem, todas as meditações, que nós estamos fazendo aqui, tá bem? Eu agradeço, por você ter estado, conosco, mais uma vez, e eu vou ficando, por aqui, desejando que a bênção, de Deus, seja com você. Fica na paz, e que Ele te abençoe, rica, e abundantemente. Falando de vida, com o Padre Sérgio, Um encontro com Deus, na sua tarde.